O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Em 2018, o programa especial de treinamento, o PET Química, lançou o projeto Experimentando Ciência, que levou experimentos práticos para estudantes da educação básica. Deu tão certo que para 2019 foi lançado um novo edital. Nesta terça-feira, o auditório do Departamento de Química recebeu professores da Rede Municipal de Ensino. Após o primeiro ano do projeto Experimentando Ciência, a procura aumentou e para 2019 as 20 vagas já estão completamente preenchidas. A parceria entre o Departamento de Química e a Secretaria Municipal de Educação tem deixado as crianças cada vez mais curiosas, o que também pode resultar em adultos mais interessados por ciência e pesquisa. O que é interessante é que as crianças perguntam para os professores quando vai ser a próxima aula de ciência. Quer dizer, isso é fantástico. E o curso, embora tenha sido o primeiro módulo, primeira edição ao ano passado, como você mencionou, foi o mais solicitado em pesquisa recentemente realizada pela Secretaria Municipal. O que mostra que esse caminho é um caminho interessante e que nós estamos atuando fazendo algo diferente. O lançamento 2019 do projeto contou ainda com as presenças da vice-reitora Graciela Bolzon, do pró-reitor de graduação Eduardo Barra e do chefe de Departamento de Química Marcos Grassi. Todos ressaltaram a importância da UFPR na formação de professores da Rede de Ensino Básico e de como os futuros cientistas já começam a ser formados neste momento da vida escolar. A criatividade dessas crianças, não sei, em algum momento a gente perdeu isso e nós temos que ressaltar novamente. O ensino de ciência, ele representa uma possibilidade concreta de empoderamento dos nossos jovens, mostrando e dignificando a educação de uma maneira geral no nosso país. Eu acho que a curiosidade, né, para formar um cientista, não está na graduação nada, é na curiosidade. E quando eles veem o experimento sendo feito, a gente está formando ali, suscitando um ser curioso e quem sabe um futuro cientista. Comigo foi assim, eu tive professores de química muito bons e que me motivaram a ser um químico. O projeto faz parte de um esforço permanente da universidade para atuar na formação de professores. A universidade nos últimos anos fez um, acolheu aqui na instituição núcleo de vários programas nacionais de formação de professores, os chamados profs, o prof. mate, o prof. biologia, o prof. filosofia, o prof. sociologia. Então hoje nós temos um conjunto de ações que estão em curso na universidade, todos voltados à formação de professores, desde a formação inicial, que é a tarefa dos cursos de licenciatura, até essa formação continuada no nível da pós-graduação, que é o que nós estamos fazendo nesses programas. Esse trabalho feito aqui é uma materialização desse nosso compromisso. E que tal fazer um curso de inglês de graça? A UFPR está com turmas abertas para cursos presenciais e gratuitos de inglês. A iniciativa faz parte do programa Idiomas Sem Fronteiras. O programa é promovido pelo Ministério da Educação e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Ao todo, são mais de 400 vagas destinadas a estudantes, professores e servidores. Você pode conferir os horários, dias e locais das turmas ofertadas no portal da UFPR. As inscrições estão disponíveis desde ontem e vão até o dia 17 de abril. Para fazer a inscrição, acesse o site do programa que aparece na tela. E você conhece o projeto Permanecendo? Aqui na Universidade, existe um projeto de extensão do curso de Psicologia que oferece plantões de acolhimento para os estudantes. Os encontros acontecem no setor de Biológicas, no Politécnico e no Prédio Histórico, na Santos Andrade. O projeto Permanecendo com esse mesmo do verbo ser existe para reduzir a taxa de estudantes que abandonam a universidade pelos mais diversos motivos. A ideia é melhorar a qualidade da trajetória acadêmica e também contribuir na escolha de estratégias para enfrentar dificuldades que esses estudantes estejam passando por meio de plantões de acolhimento. Quem atua nesses plantões são estudantes de Psicologia com apoio da professora Roberta Cafruuni. O acolhimento é um sistema que a gente chama de tutoria por pares. Ele tem como objetivo auxiliar os alunos que estão com qualquer tipo de dificuldade na universidade a desenvolver estratégias de enfrentamento dessas dificuldades com o auxílio de um colega frequentemente mais experiente do que esse que vem procurar o auxílio. E pela troca de experiências e pela pesquisa também dos recursos que podem existir na própria universidade buscar uma solução para o problema que está incomodando aquele aluno. O acolhimento é uma conversa entre o aluno que está procurando resolver alguma questão do dia a dia e o estudante de Psicologia. Então esses alunos eles chegam até o projeto por conta de algum motivo que seja um sofrimento relativo à academia, à universidade, mas também acabam tratando de outros assuntos que venham a ter relação com o ensino, com a educação dentro da universidade, dentro da vida universitária. O projeto conta com reuniões internas entre a coordenadora e os estudantes de psicologia. Nesses encontros acontecem monitorias e apoio para assegurar a qualidade dos acolhimentos. Os plantões de acolhimento acontecem de segunda a sexta no prédio histórico da UFPR na Santos Andrade. Para os alunos do setor de ciências biológicas no Politécnico, os acolhimentos voltam essa semana e acontecem sempre nas terças-feiras. E a partir da semana que vem serão oferecidos os plantões no setor de ciências exatas. Para mais informações você pode entrar em contato pelo telefone que está aparecendo na tela e pela página do projeto no Facebook. facebook.com barra permanecendo com S. E no final de março o Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná estabeleceu a livre expressão do pensamento no exercício do ensino com a resolução número 4 barra 19. Para o Conselho a resolução é importante para o momento atual e se estende à pesquisa à extensão e a todas as atividades relacionadas à universidade visto que já se trata de um direito constitucional assegurado a toda a comunidade universitária. Vale ressaltar que o documento define que a livre expressão do pensamento e o pluralismo não devem ser confundidos com ações ou manifestações que configuram a prática de crimes. A resolução foi estabelecida para garantir direitos à liberdade de aprender ensinar pesquisar divulgar o pensamento a arte e o saber. E depois de uma semana com temperaturas amenas o sol e o calor voltaram para Curitiba. Vamos ver agora como fica o tempo nos próximos dias em todo o estado. A massa de ar aquecido que chegou no final de semana continua influenciando o tempo no Paraná. As manhãs começam ensolaradas mas no decorrer da tarde o calor pode provocar aumento de nebulosidade e chuvas. A máxima hoje fica em 31 graus em Palotina e Jandaia do Sul. A sensação de calor continua durante a semana. Na quarta-feira as máximas chegam a 30 graus no litoral. E na quinta as temperaturas mínimas também sobem um pouco até mesmo nas regiões mais frias. Curitiba começa o dia com 19 graus e Toledo com 22. E essa edição do UFPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima!